Oi pessoal, tudo bem com vocês? O projeto de domingo, dia 13 de maio de 2020, eu quis fazer uma inovação aí, eu quero saber se vocês gostaram, tá? Eu separei, tá? Por favor, me diga, né? Eu separei uma aula aqui, que um aluno mandou aqui em box, falando que ao mesmo tempo foi complexo e ao mesmo tempo ele tentou ler sozinho o artigo 450, aliás, eu acho bacana você fazer isso, ler o 450, o 457 antes e depois ele tentou assistir a aula nesses pontos, né? E pra minha alegria ele disse que ficou muito bom. Então, eu vou pegar agora pra vocês um trecho de uma aula que nós gravamos em processo civil dentro do curso online em 2020, tá? Foi comigo mesmo. Eu gravei toda a parte de provas, muito gigante aí, tá? E ainda vou gravar mais, né? Volto a ler pra processo também. Independente do trabalho de outros professores que eu adoro aqui no curso, vocês sabem disso, tá? Dá uma olhada com carinho e depois me fala, tá bom? Eu gostaria que vocês realmente estudassem essa parte com carinho, mas primeiro leia 450, 457 e Word, normal. E depois, aí você assiste a aula. Vê se ficou bacana, tá bom? Bom, vamos falar agora da produção da prova testemunhal. Professor, eu não aguento mais. Precisa, precisamos enfrentar isso. Vamos falar. O rol, não é? De testemunhas. O que que ele deve conter? Aliás, uma lembrança lá do artigo 357 que eu acho que calha. Não adianta nada eu ler aqui pra vocês. O rol de testemunhas vai conter o nome e tal. E que momento que esse rol chega, né? Vamos voltar um pouquinho? No artigo 358... Aliás, deixa eu tirar ela de cima, senão dá a impressão que isso aqui é uma prova, né? Não é uma prova. Vamos lá. Artigo 357. Parágrafo 4. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Legal. As partes devem levar pra audiência prevista o rol, o número de testemunhas. É importante gravar aqui no assunto também de provas. Não pode ser superior a 10. Não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. O juiz pode limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade e tal, tal, tal. E o que deve constar? O rol de testemunha, agora passando por 450, produção de provas. O nome, profissão, estado de civil, idade, número de inscrição do cadastro de pessoas físicas, número de registro de identidade, endereço completo da residência, local de trabalho. Bacana. 451. Apresentou rol. Legal. Depois de apresentado o rol de que trata, de que tratam o parágrafo 4º e 5º do 357, que nós fizemos aqui uma breve leitura remissiva, a parte só pode substituir, quer dizer, trocando em miúdos, apresentou rol, em regra não pode mudar. A parte só pode substituir quando morreu. Meu Deus do céu. Excelência, gostaria de mudar a testemunha, tal. Por quê? Por quê? Porque morreu. Então tá. Que falecer, que por enfermidade, está doendo, não tem condições de depor, que, tendo mudado de residência ou local de trabalho, não for encontrada notinha doutrinária, porque pode caracterizar preclusão consumativa. Após a apresentação do rol, diz aqui, o doutrinador, após a apresentação do rol, que deve ser de uma só vez, em razão da preclusão consumativa, veda a sua complementação. Só lê de melhor, é verdade. Após a apresentação do rol, que deve ser realizada de uma só vez, em razão da preclusão consumativa, que veda a sua complementação, a parte só pode substituir uma testemunha quando ela falecer, quando ela tiver condições de depor de enfermidade, ou tiver mudado de residência, local de trabalho, não for localizado a profissão de justiça ou correio. Ok? Vamos ver aqui uma prova de Monte Alto, de procurador jurídico. Quanto à prova testemunhal e sua produção, a senalha é correta. Eu já trouxe para dar um oi aqui. Depois de apresentado o rol, a parte não pode substituir as testemunhas. Foi dada como errada. Por quê? Porque depois de apresentar, é possível. Em regra, não. Mas é possível. Ela não pode. Pode sim. Se ela morrer, pode. Por exemplo. Quando for arrolado como testemunho, o juiz... Nossa, professor, que audácia. Veja, que petulância. Ué, e daí? O juiz estava no local e era testemunho. O que ele faz? Ou ele se declara impedido, se ele realmente tem conhecimento, que possa... Ó, cuidado, hein? Ou ele se declara impedido, se tiver conhecimento que possa influir na decisão, caso em que é vedado a parte que o incluiu, desistir. Imagina, eu incluo o juiz, o juiz fala, realmente, não posso, tal, não sei o quê. Aí a pessoa fala, olha, é... Eu quero desistir. Não, porque... Eu vou desistir porque esse juiz é tão bom. Eu quero que ele fique... Não, não pode. Caso em que não pode, tá? Não pode desistir. Agora, se o juiz fala, você tá louca, fumou orégua... Não, não vai falar. Se nada souber... Eu comecei tão bem o curso, tão técnico, agora eu tô, né? Se nada souber, o juiz manda excluir o nome. Fala, tira, vai, me inclua fora dessa. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem? 453. As testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa. Essa é a regra. Na audiência de instrução e julgamento é que a gente vai ouvir. exceto as que prestam depoimento antecipadamente. Claro, nós já vimos isso. As que são inquiridas por carta. Ué, se são por carta, pode ser em outro local, em outro momento. Então, a regra de instrução e julgamento, vimos aí, produção antecipada, por carta pode ser exceção ao que nós conversamos. Artigo 453, palavra 1º. A oitiva de testemunha, vou ouvi-las, que residirem em comarcas e são subsessão judiciária diversas de onde tramita o processo. O processo tramita aqui, em São Paulo, essa pessoa lá de Campinas. Pode ser realizada por meio de videoconferência. Olha que coisa, que coisa moderna. Olha que coisa bonita. Por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão ou recepção de sons e imagem em tempo real. O que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. Precisa ver todos os lugares que têm isso. O juiz deverá manter equipamento para a transmissão e recepção de sons e imagens que se refere ao parágrafo primeiro. É porque tem coisa que está na lei, que às vezes você precisa ver como é que é no dia a dia. Outro dia eu fiz falar, o juiz de garantia, ai que bonito, o juiz de garantia. Você precisa de dois, já não tem um. É como se dobrasse o número de juízes. Então, assim, tem umas coisas que os caras defendem, só que nunca entrou num fórum, que defende umas ideias bonitas dessas, né? Porque, como é que... Implementa, então, bonito. Vamos lá. Tira lá de cima o negócio de monte alto, bobão. E o bobão sou eu mesmo que coloquei lá. Vamos lá? Vamos lá? Acabamos de falar aqui, acabamos de falar na videoconferência. Eu gostaria de citar alguns dispositivos semelhantes. Veja, lá no depoimento pessoal, lembra que o depoimento pessoal... Eu sei, eu estou falando de testemunha. Só queria lembrar que lá o depoimento pessoal da que residiram a comarca, subseção diversa, poderá ser colhido mediante videoconferência. Lembra? Tá? E, na hipótese prevista, a auditiva de testemunha pode ser realizada por via, igual nós falamos ali, também por via... por videoconferência, tá? Tem dispositivo lá no CPP também, depois você dá uma lida, mas não é nosso momento agora. São inquiridos em sua residência ou onde exerce sua função. Como assim? Quem que vai ser... Por quê? Então, por quê? Porque é o presidente, vai ser ouvido na sua residência, ou onde exercer... É o ministro, presidente da república, o ministro do estado, ministro do STF, conselheiro, conselheiro nacional de justiça. Você vai ler aí o rol, procurador-geral da república. Isso aqui não tem jeito. Eu escreveria, é o que eu faço, eu decoro as coisas, eu escreveria, depois faria questões, aí eu fico bom. O AGU, os deputados, o governador, prefeito, deputados estaduais, desembargadores, procurador-geral de justiça, embaixador, enfim, tá bom? Todas essas pessoas são inquiridas em sua residência ou onde exerce sua função. Agora vem umas regras sobre isso. Eu gostaria de lembrá-los o seguinte, que o juiz, ele vai solicitar a autoridade que indique dia e hora, olha, presidente, que dia e hora que eu posso, né, ouvir, ouvi-lo? Então, vai vindicar dia e hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou defesa oferecida a parte que a rolou como testemunha. Olha, o senhor foi arrolado, ministro. Ministro Guedes, o senhor foi arrolado como testemunha, tá bom? Então, por favor, tá aqui, tal, né? Foi inclusive uma doméstica, voltando da Disney, quer aprovar. Então, veja, ministro, então tá aqui, tá? Aí eu pergunto, passado um mês, sem manifestação da autoridade, ué, passou um mês, a autoridade não falou nada, ou aí o juiz vai designar, vai designar, desculpa, dia e hora e local para o depoimento, preferencialmente na série do juiz. Então, por favor, há deferência de ouvir, tal, 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 mas passou um mês, não faz nada, não dá, né? Não dá. O juiz designará também dia, hora e local para o depoimento, quando a autoridade não comparecer. E, injustificadamente, aí ela não compareceu, não justificou, a sessão agendada para a colheita do testemunho no dia e hora. Aí o juiz pega e marca, não dá, né, filho? Cabe a autoridade da parte, desculpa, o advogado da parte, informar ou intimar a testemunha, por ele a rolada, dia, hora e local da audiência designada, dispensando-se da intimação do juízo. Cuidado com os artigos que eu vou acabar de falar agora. Primeira coisa, pera aí, professor, eu li direito, é o advogado, é, o advogado informa ou intima a testemunha por ele a rolada. Dia e hora da audiência designada, dispensando-se da intimação do juízo. Nossa, professor, então o próprio advogado pode? Veja uma lição da doutrina sobre isso. É uma novidade. Essa novidade, no tocante à intimação de testemunhas, o CPC passa a prever que, ao menos em regra, cabe tal tarefa ao advogado que a rolou. O advogado, não é o fórum, o advogado, e não mais o juízo. Trata-se de forma de descentralizar trabalho burocrático, necessário essa fase de preparação de prova testemunhal, de forma a transferir um ônus, uma tarefa do juízo para a parte. Olha isso, como o maior interessado em tal intimação, caberá a parte de dirigenciar para que ela efetivamente ocorra no caso concreto. Professor, pera um pouquinho. O advogado vai fazer isso. Vai. Mas ele não pode falar, vou levá-la independentemente de intimação. Pode. Mas o problema é que, quando você fala, vou levar, é tal... É, você não... O que o código está prevendo aqui, você vai ver, é mandar uma R certinho. Não, mas se eu falar, não, eu vou levar independente de intimação, e se ela não for, entende que a parte desistiu de ouvi-la quando eu faço isso. Então ela não poderia ser conduzida coercitivamente. Então é melhor fazer a intimação. Tanto que os 455, parágrafo primeiro fala, a intimação deverá ser realizada por carta. Essa do advogado, com aviso de recebimento, cumprindo o advogado ao patrono, juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias antes da audiência. Olha isso. O advogado vai fazer... Professor, eu, por exemplo, que pra mim isso aí não existia, eu dou até risada, porque isso aqui, quem fazia é o fórum. É o advogado, vai ter que fazer isso, tá? Cópia da correspondente da intimação do comprovando de AR. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha, a audiência, independente disso que nós acabamos de falar. Porém, olha o perigo, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu. Eu, como advogado, eu vou me colocar na pele do advogado aqui. Que, vou falar que vou levar essa mulher aí, independente de intimação, pica nenhuma? Se ela não for, tá dizendo que eu... Não, eu vou fazer o que o 455 tá falando. Vou lá, mando a AR e junto, tá? A inércia na inquirição da testemunha, a que se refere o parágrafo primeiro, importa a desistência da inquirição. Ou seja, advogado, não fez a intimação que nós estamos falando? Então, você não quer ouvi-la. Tchau. Olha lá, importa é que irá como consequência desistência da inquirição do testemunha. A intimação será feita por via judicial quando? Para, para tudo. Isso cai, velho. Quando é que a intimação tem de ser por via judicial? Precisa ser por via judicial. Tô até vendo a sua prova perguntando isso. A intimação deve ser feita por... Será feita por via judicial quando? Frustrada, aquela com o advogado tentou. Primeiro caso. Sua necessidade foi devidamente demonstrada. Olha, precisa e tal. Figurar no rol servidor. Opa! Professor, que questão boa de prova. Eu também acho. Se tiver figurado no rol, testemunha, um parasita, um servidor... Professor, não fala assim. É o Guedes que falou. Não fui eu. Ele fala qualquer coisa. Quero ver o dia que ele cair na rua e tiver de ser atendido pelo SAMU parasita. Depois uma enfermeira... Parasita. Depois o médico veio operá-lo, né? Público, lá do hospital público, que foi urgente para... Como é que será que ele vai falar, hein? Então, vamos lá. Acho que tiraram do contexto, né? Bobagem. Figurarão ao testemunha do servidor ou militar hipótese em que o juiz ou requisitará o chefe de repartição. Senhores, boa essa pra cair na prova. Judicial. Essa aqui cai direto. A testemunha houver sido arrolada pela MP ou Defensoria. Gente, pelo amor de Deus, não esquece dessa, velho. Não esquece dessa. Tá? O senhor é o único empolgado nessa matéria. Eu não sou empolgado. É que eu sei que o assunto é chato. E eu tenho de ajudá-los, tá bom? Meu intuito é fazer o meu melhor. Me perdoem. Eu odeio esse assunto. Não, vamos embora. A testemunha foi uma daquelas previstas no 454. Daquelas pessoas que tem... O senhor não lembra quem são aquelas pessoas. O ministro, tal, tal. Aí é judicial. Tá bom, vamos embora. Bora. Ó, vamos ver uma questãozinha. Professor, uma prova do CESP. Aí daí, é um item. Ninguém vai morrer por isso. Ó lá. Oficial Justiça Avaliador Federal. Designado audiência de solução de julgamento em relação à ação ajuizada pelo MP contra determinada empresa supostamente de regularidade e tal. O MP rolou testemunhas. O MP rolou testemunhas. Nessa situação, conforme o CPC, a intimação deve ser via judicial. Acabamos de ler. Acabamos de ler. Só mostrei pra você ver que cai. Quer ver outra? VUNESP. Arrolada a testemunha, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada. A intimação será feita por via judicial? Quando? Agora trouxe outro caso. Testemunha avesse ir arrolada pela Defensoria Pública. VUNESP e CESP perguntando o inciso 4 do parágrafo 4º que deverá ser feita por via judicial. Parágrafo 5º. A testemunha que intimada na forma do parágrafo... Primeiro, aquele negócio do advogado que manda intimar lá o R. Ou do parágrafo 4º. Professor, você pode mostrar lá o parágrafo? Mostra. Aqui, ó. Ou essa aí que é a judicial. A testemunha... Agora só pode continuar. A testemunha que intimada na forma do parágrafo 1º do 4º deixar de comparecer sem motivo de justificar. Ela não vai. Como é que pode? Ser intimada? Não vou. Não é churrasco. Não é convite pra convescote, pra piquenique. Será conduzida. Responde pelas despesas do adiamento. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, isso não é novidade pra ninguém, primeiros do autor. Primeiro testemunha do autor. Depois as do réu e providenciará para que uma as do autor não ouça as do réu as do réu não ouça. Então, ele vai providenciar para que uma não ouça o depoimento das outras. Professor, é possível cair assim na prova? Essa ordem pode ser mudada? Pode. O juiz pode alterar a ordem estabelecida no que eu acabei de falar primeiro do autor do réu se as partes concordarem. Pergunta boa de prova, hein? Jamais essa ordem pode ser mudada. Pode. Se as partes concordarem, é possível. 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada. Declara ou confirma os seus dados. Informa se tem relações de parentesco com a parte ou o interesse. Isso é importante, pessoal. Sabe por quê? O juiz, vocês vão ver, ele vai falar para a testemunha, se mentir, por exemplo, pode cometer crime. Tem parentesco com a parte? Não, não tenho parentesco. Tem interesse? Não, não tenho. Se ele ganhar ou perder, para mim tanto faz. Ele me deve uma grana. Se ele ganhar até é bom. Pronto, ferrou. E por que isso é importante? Porque essa testemunha, a depender do que acontecer, pode ser contraditada. Nós vamos ver o que vai acontecer aqui. É lícito, à parte, contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade. Ela é incapaz. É o impedimento, a suspeição, é amigo íntimo, bem como. Caso a testemunha negue os fatos que eles são imputados, provar a contradita com documentos. Olha isso, eu pego e falo, excelência, desculpe, essa testemunha, essa testemunha é afiliado da parte, é padrinho dela, ó, vive junto. Aí a testemunha fala, não, nego, não tem, não rola nada, nunca fui lá, nunca participei de churrasco, nunca levei bolinho pra casa, nunca, nunca rolou. Aí eu pego e falo, ó, eu vou provar. E a contradita eu posso comprovar, olha lá, aqui, ó, provar com documento ou com testemunha, outras testemunhas, claro, com até três, três testemunhas, brinca disso, a contradita, três testemunhas, três, até três, apresentadas no ato e inquiridas em separado. Gente, esse artigo é, eu vou até escrever aqui porque se cair na prova, você vai lembrar do velho, a lei, legal? Vai cair na sua prova. Vambora! Só o senhor que continua empolgado. Vamos lá! Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Mesmo se isso acontecer, se for comprovado, aí a contradita, o juiz pode ouvir essa testemunha? Gente, boa pergunta, ele até pode, mas ele ouve como informante. O parágrafo segundo diz, sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o parágrafo primeiro, essa coisa toda da contradita, o juiz dispensa a testemunha ou ele toma o depoimento, mas sem prestação de compromisso, aí ele vai ter um, vai valorar isso de uma forma mais fraca, né? Ele recebe isso como um depoimento de informante. Vamos ao parágrafo terceiro, que diz que a testemunha pode requerer ao juiz que a excuse de depor, alegrando motivos do código, e aí, decidindo o juiz de plano, ouvidas as partes e tudo mais. Legal? Agora, eu vou pedir para vocês, espero que vocês tenham gostado, enfim, deixe um comentário aí, mas o mais importante, votem. Isso, coloca no comentário. Puxa, gostei dessa aula de processo de vídeo? Não, não gostei, não recebeu para nada e tal. Mas coloca para mim, Alê, gostaria de ver tal matéria, gostaria de rever tal ponto de constitucional, gostaria de ver uma questão sobre algum assunto, tá? Gostaria de ver o professor XYZ na medida do que a gente pode, claro. A gente vai olhar isso com carinho, tá bom? Então, por favor, dá aí a sua voz, avisa, se você gostou, por favor, compartilha o vídeo, e vê se realmente a gente pode, de alguma forma, participar aí do trabalho de evolução de vocês na matéria, de estudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de todos. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então, clica aí, dá uma curtida, faz um comentário, se você puder, inscreva-se no nosso canal do YouTube e deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado! 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 Obrigado!